Olá, aqui é a Clarissa Barbosa e nesse vídeo você vai ter uma aula completa de balé que faz parte da minha comunidade, a Comunidade da Clare, que está passando por alguns processos e logo mais eu estarei divulgando através do meu site. Porém, eu estou aqui para deixar um recado. Se você gostar do vídeo, se você usufruir dessa aula, lembre-se que é um conteúdo explicativo, é um conteúdo de valor e é um conteúdo que pode ajudar muito você na sua carreira como bailarina. Então compartilha, curte, comenta, deixa seu like porque isso ajuda o YouTube a compartilhar com outras pessoas, tá bom? Isso vai me ajudar e vai ajudar vocês também. Eu espero que vocês gostem da aula desse nível intermediário e que vocês tenham interesse também em participar da Comunidade da Clare. Qualquer dúvida, me chama no Telegram ou no WhatsApp ou no Instagram que eu vou responder tudinho para vocês. Beijos! Testa-feira. Bom, hoje a aula também vai ser bem tranquila. A gente já está finalizando o ano. Fico feliz de estar com vocês nesse aninho. E ano que vem eu quero estar com novos projetos para vocês também, tá bom? Mas vamos começar, vamos aquecer esse corpo, preparar ele bem, tá? Para a gente começar, a gente vai fazer de frente para a barra, tá? Eu vou mostrar mais para o fundo para vocês conseguirem enxergar. A gente vai começar pés paralelos, só a cabeça e a meia ponta juntos. A gente vai fazer redondo, um, dois, três, quatro, bem lento, cinco, seis, sete, oito. Alonga um, só a cabeça, dois, três, quatro, cinco, seis, outro lado, sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Alonga um, puxa dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Vai fazer tanju, um, dois, três, quatro, cinco, seis, força, sete, oito. Fica um, dois, alonga, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Outro lado, um, dois, três, quatro, alonga, cinco, seis, fica, fica, fica. Puxa lá atrás o corpo, alonga um, dois, três, quatro, aquece, cinco, seis, sete, oito. Vai lá atrás, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, meia, ponta, dois, e três, e quatro, e cinco, seis, sete, ficou, oito. Vai lá embaixo, um, dois, três, quatro, cresce, cinco, seis, sete, oito. Começa a soltar a perna, um, dois, quatro vezes para a esquerda, quatro vezes para a direita, lá atrás. Pode virar de lado, solta bem a articulação, quatro vezes, quatro vezes para o outro lado. Vira de frente, quatro vezes também, quatro vezes só para soltar. Aí, depois, solta o braço da barra, alonga um pouquinho, e só aproveita a música para sentir o corpo e alongar. Aí, a gente começa. Tranquilo? Bora lá? Cabeça redondinha, começando. Deixa eu botar a música. Prepara lá. Mesmo se a música acabar, continue, tá bom? Vamos lá. Sete. Cabeça redonda. Um, dois, três, quatro, bem lento. Cinco, seis, sete, oito. Alonga. Um, dois, só um lado. Três, quatro. Puxa mesmo. Cinco, seis. Relaxando. Para o outro lado. E um, dois, três, quatro. Bem lento, solta o pescoço. Seis, sete. Alonga, ou alonga. Abaixa o ombro. Abaixa o propésio. Isso, fica mais um tempinho. Um, relaxou. Tande o um e volta. Tande o dois. Voltou. Tande o três. Alongou. Ficou. Voltou. Outra perna. Um e arrasta. E dois. Arrastou. E três. Alongou. Ficou. Voltou. Meia ponta. Um. Volta. Dois. E dois. E bem lento. Isso. Sobe bem. Mais quatro. Sobe. Um. Desce. Dois. Sobe. Dois. Desceu. Vai lá embaixo. Um. Alonga. E voltou. Corpo lá atrás. Alonga lá atrás. Alonga, 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 alonga. Continua. Relaxando. Agora puxa a coluna lá para trás. E alonga. Pode balançar um pouquinho. Isso. E volta. E solta a perna. Foi. Um. Dois. Três. Quatro. Outra perna. Um. Solta a articulação. E três. E quatro. Só para aquecer. Lateral. Continua. Dois. Solta bem a perna. Isso. Outra perna. Lateral. Soltando. Soltando e acordando bem o corpo de frente. Foi. Um. Dois. Três. Bem alto. Isso. Quatro. Outra perna. Solta. Bom. Pegou o braço. Alonga lá em cima. Cresce. Cresce. Lateral. Alonga. E um. Dois. Três. Quatro. Volta. Cinco. Seis. Do outro lado. Sete. Oito. Solta. Alonga o que tiver que alongar. Acorda o que tiver que acordar. Isso. Isso. Alonga a coxa. Aproveita. Isso. Respira. Para começar a pôr força agora. Respira um pouco. Isso. A gente vai fazer... Com essa música que eu gostei dela. A gente vai fazer agora o plié. O plié de lado. Bem tranquilo. Tá? Vou mostrar aqui o lateral para vocês. Não. Vou mostrar aqui mesmo. Preparou. Cinco. Seis. Só respira. Sete. E oito. Plié. Um. Estica. Dois. Plié. Três. Afundando. Quatro. E gramplié. Cinco. E seis. Respira. Sete. Oito. Poder para lá na frente. Um. Relaxa. Dois. E volta. Três. Quatro. Meia. Aponta. Cinco. Solta. Seis. Sete. Só solta para verificar o eixo. Solta. Sete. E oito. Por cima. Um. Estica. Dois. De novo. Três. Bem simples. Quatro. Afunda. Cinco. Aproveita a música. Seis. E braços redondos. Sete. Oito. Poder para a lateral. Um. E dois. Alonga bem lateral. Três. E quatro. De novo. Meia. Aponta. Cinco. Solta o braço. Seis. Braços bem redondos. Sete. E tende. Quarta posição. Oito. Gramplié. Um. E na quarta. Dois. Gramplié. Três. Estica. Quatro. Meia. Aponta. Cinco. Seis. Arabesque. Sete. Oito. Plié. Um. E dois. Tanju. Três. Quatro. Respira. Cinco. Seis. E cresce. Sete. Oito. Plié. Um. Estica. Plié. Dois. Deixa braços bem redondos. Estica. E grão. Plié. Plié. Voltou. Meia. Aponta. Um. E dois. Tira braço. Três. Quatro. E vai ficar cinco. Seis. Bem redondo. Cresce. Sete. E fecha. Quinta posição. Super anterior. Oito. Ok? Bem tranquilo. O que eu quero é que vocês afundem esse plié. Afunda um. E volta. Afunda dois. E volta. E o grão. E aproveita. Derrete. Mas já volta. Tá bom? A música é bem tranquila. Vai ser bem lentinho. Mas o que eu quero é que vocês usem o tendão de vocês sem tirar ele do chão. Então, afunda o plié e já estica. Afunda e já estica. Como queijo derretido. Tá bom? Pensa nisso. E também pensa nos braços redondos. Escápulas encaixadas. Tá bom? Tenta dançar com os braços. Pode ser? E na meia ponta tira o braço. Verifica eixo em cada posição. Verificou? E soltou. Ok? Vamos lá. Preparou? Abram bem as costas. Abram bem o andeor. Isso. Vai lá. Preparou? E... Sete. Oito. E um. Estica. Plié. Estica. Grão. Plié. Plié. Acompanha. Pôr de brá. Lá na frente. E volta. Dois. Meia ponta. Um. Soltou. Plié. Na segunda. E um. E estica. Dois. E de novo. Foi. Isso. Dois. E grão. Plié. Lá em baixo. Volta. Um. Dois. Braços redondos. Três. Quatro. Pôr de brá. Cinco. E seis. Meia ponta. Verifica. Um. E plié. Dois. Tanju. Três. E quatro. Grão. Plié. Cinco. Seis. Sete. Oito. Meia ponta. Um. E dois. Arabés. Três. Quatro. Isso. Plié. Dois. Tanju. Dois. E dois pliés. Um. Afunda. Queijo demitido. E afunda. E grão. Plié. 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 Voltou. Meia ponta. Pó de brá. Três. E terceira. Tira o braço. Dois. Verifica o eixo. E cresce. E respira. Alonge. Plié. Quinta posição. Cruzadas. E volta a cabeça. Isso. Finaliza. Põe. Põe. Finalização. Respira. Isso aí. Vamos voltar. Vamos fazer para o outro lado. Só cuidado com os braços agora. Deixa eu só fazer aqui uma pausa. Só cuidado com os braços da altura. Tá bom? Lembra do braço na altura. Não precisa ser tão alto no arabesque. Quarta posição. Quarta posição. Então, braços pequenos, arabesque normal. Tá bom? Ele respira, mas levemente. Não precisa crescer tanto. Levemente. E lembra que essa quarta posição, ó. Um pé na frente do outro, tá? Quando eu faço quarta posição, eu estou quarta. Ela levemente cruza. Lembra da parte interna da coxa de virar. De subir. Ander, ó. Tá bom? Então, essa parte um pouquinho cruzada. E lembra dos pliés. Mas é isso aí. Aproveita a música e faz plié derretido. E, ó. O cotovelo, ele puxa. Ele puxa o movimento. Tá bom? Pensa nisso agora. Vamos lá. Pro outro lado. De novo. E. Sete. Oito. E um. E chic. Plié. E chic. E grão. Plié. Plié. Voltou. Meia. Ponta. E dois. Solta. Três. Outra pontinha por debra. Volta. Cinco. E pic. Tanju. Esqueci do por debra. De novo. Um. E volta. Olha a cabeça. Volta. E grão. Plié. Aproveita. Movimento. Por debra. Um. E dois. Alonga. Três. E quatro. Meia. Ponta. Soltou. Sete. E oito. Tanju. Um. E rondejão. E cresce. O corpo. Grão. Plié. Afunda. Dois. Plié. Três. Quatro. Dança. Cinco. Meia. Ponta. Braços pequenos. Melhor. Plié. Dois. Tanju. E dois pliés. E um. Estica. Cotovela. Dois. Olha para a mão. Isso. Grão. Plié. Plié. Voltou. Alonge. E meia ponta. Dois. Três. Quatro. Solta. Cinco. Seis. E verifica o eixo. Bom. Braços redondos. Alonge. E plié. Volta a cabeça. Finaliza. Isso. Melhor. Cuidado com a finalização. Gabi. Não. Eu quero cotovelos redondos. Cuidado com esse cotovelo. Ok? Certo? Só cuidado com o cotovelo. Tá? Cuidado com o cotovelo. Não deixar o cotovelo para trás. Todas. As duas. Cotovelos para frente. Ok? Redondo. Isso aqui. Essa linha. Não para trás. Isso. Que às vezes a gente termina e fica assim. Não. Cotovelos. Isso. Isso. Que aí a escápula fica bem encateada. Só não levanta ombro. Abaixa. Relaxa. Só não tensiona. Relaxa também. Crescendo o pescoço. Isso. Isso aí. Deixa eu sober minha mágoa. Melhor. Dá mais postura e cresce o corpo. Deixa eu só verificar uma coisa aqui. É... Yes. Vamos lá. Tanju. A gente vai fazer primeiro tanju. Primeira posição. Tá? Vamos fazer dois tanjus hoje. Vamos lá. Vou abaixar a câmera para vocês me verem. Primeiro tanju. Bem simples, mas eu quero que vocês estiquem até o final o pé, tá bom? Alonger. Um, dois, três, quatro. Vai fazer tanju e fecha. Tanju na primeira. Tanju a la seconto. Tanju a la seconto. A frente fechou. Ao lado fechou. Fechou. A frente leva ao lado. Posee. Estica e fecha. Então, e aí tudo dedão. Atrás e fecha. Atrás e fecha. Ao lado bem devagar. Ao lado bem devagar. Um atrás fechou. Um ao lado fechou. Um atrás. Holder. Jam. Posee. Esticou. Fechou. Tranquilo? Deixa eu só ver a música aqui. E eu vou repetir, porque se der a gente vai fazer duas vezes essa combinação. Ó. E sete. Oito. Vai ser. E um. Estica até o final. Dois. E três. Estica bem o pé. Quatro. Ao lado. Cinco. E fecha. Seis. Arrastando. Sete. E fecha. Oito. Um à frente. Um. E fecha. A cabeça. Dois. Fechou. Agora, braço. Pode acompanhar. Posee. E esticar. E todo o dedão. Traz. E fecha. E traz. E volta. Cabeça. Fica. Na frente. E cabeça. Ficou. Atrás. E volta. A frente. E volta. O braço. Acompanha. Posee. E a gente vai repetir com o braço em cima. E fecha. Dois. E fecha. Abre três. Fechou. Abre quatro. Fechou. Um. À frente. E fecha. Um. Ao lado. E fecha. E cinco. E seis. Posee. E esticou. Atrás. Arabesque. E fecha. Arabesque. E fecha. Ao lado. E fecha. Ao lado. E fecha. Arabesque. Fechou. Ao lado. Fechou. Vem pela primeira rondeja. Posee. E esticou. E acabou. Só isso. Tá bom? Na segunda vez. A gente vai fazer esse braço. Não sei se deu pra ver. Mas a gente faz terceira. E fecha. Tá bom? Na segunda vez. Vamos repetir duas vezes. E aí atrás. Ao invés de terceira. A gente faz arabesque. Lembrando o braço. Baixo. Não precisa ser tão alto. Baixo. Por quê? Eu quero ver a cabeça de vocês. Tá bom? Isso. Eu quero ver. Porque às vezes a gente cresce e esconde. Abaixa. Só isso. Dois à frente. Dois ao lado. Um à frente. Um ao lado. Rondejando. Posee. Estica até o final os pés. Tá? Vamos lá? E lembrando da cabeça. Tenta trabalhar esse lado da cabeça. Tranquilo? Lembrando de cabeça à frente. Lado atrás. Vai lá. Prepara já. Pode? Gabi. Pronta? Preparou? Vou botar a música. Quinta posição. Não. Primeira posição. Primeira tendeo ainda. E... Cabeça lateral. Sete. E... Tende. Um. E fecha. Dois. E fecha. Ao lado. Estica o pé. Ao lado. Até o final. Um à frente. E fecha. Cabeça. E fecha. Fortebra. E dois. Posee. Três. Fechou. Bom. Atrás. Fecha. Atrás. Fecha. Ao lado. E estica o pé. Lateral. Bom. E atrás. E fecha. Lado. E fecha. Abraço por cima. Bom. Beijão. Posee. Tudo de novo. Terceira. E fecha. Terceira. E fecha. Abre. Segunda. Abre. Estica. Pé. E uma frente. Fecha. Um ao lado. Fecha. Fortebra. Dois. Posee. Estica. Aravesque. Fecha. Traz. Cruza a perna. Lateral. Fecha. Lateral. Fecha. Aravesque. Fechou. Lateral. Fechou. Vem por cima. Cinco. Seis. E posee. Alongou. Isso. Olha o braço. Melhor. Isso. Isso aí, meninas. Só um detalhe. Eu não sei se vocês sabem. Acredito que sim, né? Mas lembra que, ó. Deixa eu só mostrar aqui. Lembrando que. Lateral. Quando eu vou fazer rondejam andedã. Primeiro, ó. Meta. É demi-rondejam, né? O nome disso. Então, frente. O meu braço, ele vem frente, ele vem pela primeira e abre na segunda. Aí, eu faço posee, estico e volto. Agora, o andedã, eu venho pela primeira, passo preparatória e alonger. Ok? Então, aqui eu começo. Ande, ó. Pela preparatória primeira, abriu segunda. Posee, estica, fechou. Agora, o andedã é primeira, preparatória e alonger. A mesma coisa quando a gente for fazer plié. Por exemplo, tanjou ao lado. Plié afunda e volta. Esse é o andedã. Agora, andedã é primeira, preparatória e volta. Tá bom? Pensar nisso. Depois, na outra combinação, eu vou botar esse plié pra gente treinar. Vamos lá? Pro outro lado. Isso aí. Estica até o final os pés. E eu quero mais joelhos esticados, tá bom? Joelhos até o fim esticados. Vai lá, pro outro lado. Preparou? E... Cabeça lateral. Bochecha virada. E... Sete. Oito. Tanjou. E volta. Tanjou. E volta. Ao lado. Estica até o fim. Ao lado. Bom. E um à frente. Traz redondo. Um ao lado. Bom a cabeça. E olha a primeira. Lado. Doze. Bom. Fechou. Atrás. Cabeça. Atrás. Não cai na barra. Ao lado. Estica. Joelhos e pé. E atrás. Fechou. Ao lado. Fechou. E olha o braço. Isso. Dá um risco. Isso. De novo. Um. E fecha. E dois. E fecha. Ao lado. Fechou. Braços redondos. Gabi. E um à frente. Fecha. Ao lado. Fecha. Primeira. Lado. Doze. Fechou. Arabesque. Fecha. Arabesque. Fecha. Ao lado. Estica mais. Pé. Até o fim. E arabesque. Um. E fecha. Gruda a primeira. E fecha. Ó. Primeira. Preparadora. Allonge. Fechou. Isso. Primeira. Faz comigo. Preparatória. Allonge. E. Poser só. E aí depois alonga. Isso. Um. Dois. Três. Isso. Ó. Só o treino. Isso. E por baixo. Então. Preparatória a primeira. Isso. Melhor. Depois fica automático. Depois fica automático. Segundo tango. Vai ser essa música mesmo. Calma aí. Tá. Ó. Vou mostrar na música já. Deixa eu ver aqui. Vai ser quinta. Um. Fecha. Dois. Fecha. Três. Fecha. Quatro. Plie. Meia ponta. Soltou. E plie. Lateral. Tudo de novo. Lado. Um. Fecha atrás. Lado. Dois. Fecha a frente. Lado. Três. Fecha atrás. Lado. Quatro. E meia ponta. Fecha atrás. Tira o braço. Fico. E tudo. Um. Dã. Atrás. Um. Fecha. Dois. Atrás. Três. Fecha. Quatro. Atrás. Cinco. Fecha. Seis. Plie. E meia ponta. Essa meia ponta ela vem. Cruza. Ficou. 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 Plie. Agora a gente vai fazer. Lado. Fecha a frente. Lado. Fecha atrás. Com a de dentro. Lado. Fecha a frente. Lado. Fecha atrás. E lateral. Meia ponta. Ficou. Ficou. Soltou a barra. E relaxou. Tudo de novo. Frente. Fechou. A frente. Fechou. A frente. Fechou. Última vez. Mais rápido. E lado. Fecha. Lado. Fecha. Lado. Fecha mais rápido. Fecha. Atrás. E fecha. Atrás. E fecha. Atrás. Fechou. Plie. Fechou. Dois ao lado. Com uma fora. Dois. E dois ao lado. Com a de dentro. Sete. Oito. Agora vai ficar. Um. Dois. Solta. Três. Quatro. Pouso de bra. E aí relaxa. Oito. Só isso. Ok. Só isso não. É confuso. Opa. É um pouco confuso. Na verdade é tranquilo. Quatro a frente. Opa. Calma aí que eu fechei. Não sei se fez. Olha lá. Vou repetir agora sem a música. É bem tranquilo a primeira vez. E a segunda vez a gente vai fazer a meia ponta mais rápido. Essa meia ponta se chama suteniu. Batman suteniu cruzando. Ok. Não é suteniu porque suteniu é virando. É Batman fondue suteniu. É Batman fondue suteniu. Só que sem o fondue. Ok. Eu vou conferir o nome pra ver se é esse mesmo. Mas é. Depende do lugar que a gente aprende também. Ok. Mas enfim. É o de menos. O que que acontece é que Tanju a frente e ele cruza. Sabe como se você chupasse o canudo e entrasse a água pra dentro? É tipo isso. Então você tem que fazer esse... A água tá lá embaixo. E agora ela... Ela vem. Agora ela suga. Ok. E cruza. Quinta posição. Na primeira vez a gente ficou, ficou, ficou e desce. Então são três. No quarto eu já faço o plié e eu sugo a minha meia ponta. E eu desço. Do três ao lado. Lateral a gente pode fazer fechando a frente primeiro. Fecha a frente, fecha atrás, fecha a frente. Plié. Ó. Plié na perna de base. Essa é esticada. Não precisa sair. Plié só tá na perna de base. E eu sugo a minha perna. Fico, fico, fico. E outra ambedã. Três. No terceiro. Plié. Suguei. Fiquei. Fiquei. Agora. Um. Fecha. Dois. E dois. Fechei. Ao lado com a de dentro. Ao lado com a de dentro. Última vez. Flié. Ficou. 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 E tudo mais rápido. Ok? Dúvida? Pensa em esticar bem esses pés. Fechar bem a quinta posição. E sugar. Tá? Prepara lá. Vamos lá. Eu vou fazendo com vocês. Vai dar bom. Braço só na segunda posição mesmo. Preparou? Postura, né? E. Calma aí de novo. Vai lá. Prepara. Yes. Cinco. Sete. Tanju. A frente. Um. E fecha. Dois. Fecha. E. Três. Cruza. Perna. Quatro. Plié. E meia ponta. Sugou. Tira. Braço. Verifica. Dois. Bom. Plié. Tudo ao lado. E um. Fecha a frente. Dois. Fecha atrás. E três. Fecha a frente. Quatro. Plié. E suga. Fica. Solta. Barriga presa. Bom. Andedando. Atrás. E cruza. Essa perna atrás. Mais. Três. Bom. E quatro. E sugou. A perna soltou. Verifica. Eixo. Plié. Dois ao lado. Um. Fecha. Dois. Três. Fechou. Pai de dentro. Um. Fechou. E dois. Fechou. Plié. Sugou. Ficou. 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 E tudo de novo. Um. Fecha. Dois. E dois. Fechou. E três. Fechou. E quatro. Sugou. Ficou. Plié. Lateral. Fechou. Lateral. Fechou. Atrás. Lado. Fechou. E um. E dois. Sugou. Três. Quatro. Atrás. Mais rápido. Agora. Atrás. Fechou. E dois. Fechou. Plié. Sugou. Dois. Plié. Tudo ao lado. E um. Fecha. Dois. Dois. Fechou. Có de dentro. Fechou. Có de dentro. Fechou. Última vez. Dois. E três. Quatro. Redondo. Esse braço sobe na terceira. E fica. Um. E dois. Fica. Três. Segunda. Quatro. Cinco. E seis. E um. E sete. Oito. Plié. Longo. Respira. Isso aí. Outro lado. Muito bom. Só o braço. Que pode ser mais redondo. Tá? Cuidado para o cotovelo não ficar assim. Estica até o final. Cruza. Frente. Lateral. Fecha a lateral. Sem fazer rondejão. E atrás. Cruza. Atrás da cabeça. Pensa nisso para a esquerda. Vamos lá. E. Vamos voltar aqui. Pode? Seis. Seis. A frente. Um. Fechou. E dois. Fechou. Olha o braço redondo. Plié. E sugou. Ai, meu Deus. Fica. Fica. Tira. Abraço. Barrilha presa. Plié. Lateral. E um. Sem rondejão. E dois. Fecha atrás. Olha agora. Três. Fecha a frente. E quatro. Plié. Afunda e suga. Rápido. Fica. Solta o braço. Bom. Tudo atrás. Cruza a perna atrás. Dois. Atrás. Bom. Arrasta. Pé no chão. Plié. E sugou. Ficou. Tirou. Dois. Três. Plié. Lateral. Dois. Um. Fecha a frente. Dois. Fecha atrás. Olha o braço com a de dentro. Dois. E plié. Alonge. Sugou. Cruza a quinta. Fica. 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 Tudo de novo. Um. Fecha a frente. E dois. Fechou. E três. Fechou. Plié. Sugou. Ficou. Dois. Tirou. Plié. Lateral. E fecha. Lateral. Fechou. Mais uma vez. Plié. E já subiu. Tirou. Três. Plié. Atrás. Cruza. Essa perna. Estica a perna cada vez. Plié. Alonge. Ficou. Um. E dois. Plié. Três. Quatro. Lado. Cinco. Fecha. Seis. Lado. Sete. Outra perna. Um. E fecha. Dois. E fecha. Plié. Sugou. Ficou. Ficou. Solta o braço. Verifica o eixo. Terceira. Cinco. Seis. Sete. Abril. E lateral. E cresce. Alonge. Mostra. Poder. Brá. Quinta cruzada. Olha o braço. Postura. Fica lá. Tira a foto. Yes. Isso aí. Respira. Bom, meninas. Isso. Delícia de música. Pode. Respira um pouco. Tranquilo pra vocês? Ótimo? Ah, que bom. Então a gente vai agora pra outra sequência que é agora a GT, né? Vou mostrar a música também. Já. Deixa eu ver. Um. Tá. Deixa eu ver aqui essa música mesmo. Pra ver se ela vai dar. Ó, GT. 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 Pique, pique. Rondejão. Fechou. Atrás. Atrás. Pique, pique. Rondejão. Fechou. Ao lado. Ao lado. Ao lado. Ao lado. Quatro vezes. E plié. E chicô. Plié. E chicô. Fechou. Anderão. E dois. E pique, pique. Rondejão. Fechou. À frente. À frente. Pique, pique. Rondejão. Fechou. Quatro ao lado. E fecha. Vem tranquilo. Quatro ao lado. E fecha. Agora. Ao lado. Plié. E chicô. Plié. E chicô. Fechou. Só isso. Meu Deus. Eu gritei com a música aqui. Calma aí. Agora eu vou passar tranquilo, né? Pra vocês só querem ver na música pra ver se ia dar mesmo. Olha só. Então. Calma aí que isso aqui tá me atrapalhando. Meu Deus. Ó. O que que acontece? A gente vai fazer dois GTs à frente. Piquê, piquê, rondejão. Com o piquê. É dificinho, mas não é difícil. Por quê? A gente faz. E GT, fechou. GT, fechou. Pra cima, pra cima. Rondejão, piquê, fechou. Atrás, fechou. Atrás, fechou. Piquê, piquê. Rondejão, piquê, fechou. Só que isso é piquê, piquê, rondejão, piquê, fechou. E quatro, ao lado, fecha a frente. Fecha atrás, fecha a frente. Ao lado, plie, cu de pie, atrás. Esticou, cu de pie, à frente. Esticou, tanju, fechou. Tudo no dedão. E começa tudo no dedão. Atrás, atrás. Piquê, piquê, rondejão, fechou. À frente, à frente. Pra cima, pra cima. Rondejão, fechou. Um ao lado, um ao lado. Um ao lado, bem tranquilo. Um ao lado. Ao lado, plie, cu de pie, na altura do osso. Osso, não em cima, na altura do osso. Esticou, na altura do osso. Esticou, fechou. E é isso. Ok? Tranquilo? Vamos lá. Gente, hoje eu tô demorada, né? Eu ainda tô no GT. Mas eu queria fazer umas combinações um pouquinho mais elaboradinhas, entre aspas. Mas pra vocês dançarem e também, ó, fixar. Vamos lá. Preparou? E... Sete. Alonge. Sete. E um. E dois. Piquê, piquê, rondejão, fechou. Atrás, atrás, piquê, piquê, rondejão, fechou. Um ao lado, bom. Um ao lado. Chequei, corte. E plie, esticou. Plie, esticou. O dedão, atrás, atrás. Piquê, piquê, rondejão, fechou. A frente, a frente, piquê, piquê, rondejão, fechou. Ao lado. E pausa. E pausa. E pausa. Ao lado. Plie, esticou. Plie, esticou. Cabeça. Yes. Yes. Ok. Isso aí, galera. Só uma coisa para a esquerda. Eu quero IGT. IGT. Então, vamos mostrar. E pausou. E pausou. Lembra que o GT é dinâmico? Então, é GT. IGT. Para cima, para cima. Rondejão, fechou. IGT. IGT. Dá essa dinâmica para o movimento. Vamos lá, para o outro lado. Mesma coisa. E. Sete, oito. E um. E forte. Piquê, piquê, rondejão, fechou. Toma, atrás. Atrás. Braço redondo. Piquê, piquê, rondejão, fechou. Lateral e lateral. Lateral. Forte lateral. Atrás. Pie. Ixi, co, plie. Ixi, co, fechou. Andedão. Andedão. Piquê, piquê, rondejão, fechou. Frente e frente. Para cima, cima, rondejão, fechou. Lateral e fecha. E fecha quatro. Fecha. Iê. Estica. Iê. Esticou, fechou. Isso. Eram quatro. Quase. Isso aí. E. Respira. Isso aí, galera. Ó, vamos lá para agora. É... Rondejão. Já. Bem tranquilo também, rondejão. A gente vai fazer. Sete. E oito. E um. Dois. E três. Quatro. Plie. Cinco. Seis. Atrás. Sete. E esticou. Quarenta e cinco. Um. E dois. Lateral. Três. E quatro. Atrás. Cinco. E seis. Fortebra. Atrás. Do oito. Rondejão. Um. E dois. E três. A longe. Plie. Dois. Mostra. E quatro. Quarenta e cinco. Dois. Lateral. Três. Quatro. Leva à frente. Cinco. E seis. Vira oito. Para perfil. E ponto de braço. Um. Dois. E três. Quatro. Ponto de braço. Três. Seis. Sete. Oito. Aravesque. Um. E dois. E... Respira. Oito. Só termina. Meia. Ponta. Três. Respira. Só isso. Ok? Não vou fazer muito grande porque a gente também tem muito tempo, mas é só para a gente não deixar de fazer e pensar. Bem tranquilo. Vai ser. Rondejão. Mostra a passagem. Lado, frente, trás. Plié. 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 Mostra. Mostra. Alonge. Plié. Quarenta e cinco. Abrindo o braço na segunda. Voltando o braço. Continua. Quer dizer, a cabeça. E tanju. E agora eu respiro. Como se eu deitasse num travesseiro. Eu respiro. Ok? E começo tudo. Tudo. Andedã. Dois. Um no plié. Um quarenta e cinco. Ok? Eu estava mostrando a minha outra. Né? Doida. E aí, um no plié, um quarenta e cinco. Depois, eu fiz virando de perfil para barra. De perfil não. Pose, efacer para barra. Ok? Ó, minha barra aqui. Pose, efacer. Efacer. Ok? Aberto. E alonga. Lembrando que o popô, ele está lá para baixo. E a força está na coxa da perna. Na perna da frente. E a arabesque acabou. Ok? Bora lá? Prepara. Esticando, mostrando a melhor. Preparou? Primeira posição. Cabeça lateral. Barriga para dentro. Não deixa essa barriguinha lá para fora. Prende costelas. Em, sete, oito, e ronde, dois, três, e quatro. Plié. Dois, três, quatro, quarenta e cinco, dois, lado, três, lá, trás. Tande, oito, deita no travesseiro, o dedão, um, dois, três, e quatro. Plié. Afunda. Sete, oito, quarenta e cinco, dois, lateral, três, calma. Cinco, seis. Seis, tande, o pontebra, longevo, vai embaixo. Dois, três, quatro, três, cinco e seis. Ponebra e arabesque. Dois, e cresce. Sete, oito, fecho. Tomeia, oito, respiro. Isso. Bom, tudo para o outro lado. Vamos lá. Já preparou? Uma, e dois, três, quatro, e hold. Dois, três, quatro, plié, cinco. Afunda. Seis, e sete. Primeira, oito, quarenta. E cinco, mostra calcanhar, ande, ó. Tande, oito, dois, e três, ande, dan. Traz, lá na frente, mostra a passagem plié. Dois, três, quatro, quarenta e cinco também, ó. Um, e dois, mostra o deor, estica a pé até o fim. Tande, oito, só agora. E ponte, pra lá embaixo. Dois, e três, quatro, e come. Dois ombros iguais. E arabesque, cresce. Cinco, vão cair na barra. Dois, e sete, e fecha. Meia, volta. Dois, e respira. Frente a barriga. Isso. Isso, meninas. Isso aí, bom. Isso aí, respira. Depois, ó, vocês têm que estudar um pouquinho mais. É, o, ai, que eu tô toda de preto, né? E a minha câmera não é muito boa. Mas, ó, deixa eu botar aqui, pra vocês verem. Depois, vocês têm que estudar um pouquinho mais, lá no nosso, na nossa plataforma. De novo. Eu nem tô mais postando vídeo pra dar uma pausa, porque eu sei que é muita informação. E ano que vem a gente vai vir mais. Só que, ó, postura, tá? Cuidado com isso aqui. Isso aqui não pode existir. Isso aqui tem que tá pra baixo. Costelas fechadas, linha reta. Fica lá no barro, se eu preciso. Vê a postura. Que isso aqui, depois, não vai ajudar, vai atrapalhar, tá? Então, verificar isso. Ó, vamos pra, é... Deixa eu ver, ó. Fondue, rapidinho. Fondue vai ser bem simples também. Deixa eu só botar aqui a música. Pra ele já mostrar na música, né? Porque senão... Ó. Sete, oito. Fondue. Um, dois. E chica. Três, quatro. Plie. Cinco, seis. Ronde, jam, fin, co. Atrás. Um, dois. E três. Fica. Quatro. Plie. Cinco, hold the jump. Sete, oito. Um ao lado, abre. Um ao lado, fecha. E passe. Dois. Ficou. De novo. Um, ao lado. Dois, ao lado. Passe. E vai soltar. E vai ficar. Um, dois. Um, dois, três. Tchau, beijo. E respira. E virou. Sete. Oito. Sonde. A frente. Plie. Ao lado. Ao lado. Ronde, jam, fin, co. Sete. Atrás. E um. E dois. Plie. Não precisa meia ponta, tá? Eu tava fazendo a meia ponta. Seis. E sete. Um ao lado. Um ao lado. Fechou. Um ao lado. Fechou. Passe. No passei precisa. Meia ponta. E abriu. E um ao lado. Vai continuar. Um ao lado. E última vez passei. E ficou. Vou contar. Ok? Não precisa fazer meia ponta. Eu fiz meia ponta, mas não precisa. Ok? Só no passei. No passei precisa meia ponta pra ficar, ficar, ficar. Certo? Lembrando, fondue, queijo derretido. E chicou. E queijo derretido. E chicou. Mas só que vai fazer. E um. Ficou. 45 na mesma altura. E ronde, jam. E ficou, 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 ficou. Porque eu quero que vocês sustentem. Atrás. Linha. Ronde, jam. Ronde, jam. Ficou. Ficou. E um ao lado. Um ao lado. E um passei. Ficou. Ficou. De novo. Um ao lado. E um ao lado. Plie, passei. Ficou. Já vira. Ok? Ficou e já vira. Vamos lá. Mostra esse ondeor pra mim. Mostra essa perna esticada. Maravilhosas. E. Five, six, seven, and eight. Vamos pra lá. Quatro, sete, oito. Fondue, dois, fica, três, quatro. Plie, cinco, lateral e ronde, jam. Fica. Fica. Atrás. Dois, três, fica, quatro. Plie, cinco, lateral. Ronde, jam. Ander, dam. Um ao lado. Abriu. Um ao lado. Abriu. Plie, passei. Dois. Soltou a barra. De novo. Um, lateral. E dois. Lateral. Plie, passei. Dois, ficou, 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 já troca. E um, a frente fica. Dois. Plie, cinco, abre, seis, ronde, jam. Sete. E plie, atrás. Fica. Plie, só agora. E ronde. Um ao lado. E um ao lado. Dois. Ao lado. Plie, passei. Verifica o eixo. Bom. E um ao lado. Abriu. Um ao lado. Abriu. Plie, passei. Vai ficar. E soltar. Terceira. Vai tentar fazer a terceira. Isso. Prende a barriga. Fica. Fica. Abre esse passei. Ai, meu Deus, eu caí. E respira. Fecha bonito. Fecha bonito. Isso. Isso aí. Bom, 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 bom. Ó. Vamos agora para o adagio. Ok? Bem simples o nosso adagio vai ser, deixa eu pôr a música. Bem simples, bem rápido também, mas bem trabalhado. Ok? Deixa eu ver aqui. Ó. Vai ser. E sete. E sete. E oito. E oito. Passei. Um. E dois. Abriu. Três. E quatro. Rondejando. Cinco. E seis. Passei. Sete. Virou. Croazê. Passei. A frente. Um. E dois. Rondejando. Três. E quatro. Meia conta. Cinco. E seis. E sete. E tudo. Anderdan. Passei. Um. E atrás. Dois. E fica. Três. E quatro. Rondejando. Cinco. E fica. Seis. Alunce. Passei. No oito. Atrás. Um. E dois. Ao lado. Três. E quatro. Meia ponta. Meia ponta. Meia ponta. E respira. Só isso. Tá bom? Só isso hoje. Vocês viram que primeiro eu começo anfasse. Ou seja, de perfil. Depois eu vou para a pose. Croazê. Ok? Levemente o meu ombro da marra inclina. E agora minha cabeça vai para baixo. E meia ponta. Meia ponta. Meia ponta. Atrás é um. E agora eu olho para cima. Ok? E fico, fico, fico. Meia ponta. Meia ponta. Meia ponta. Tranquilo? Bora lá? Ui, meu Deus. Eu estou para dentro. Prepara. Pode. Todas prontas. Yes. Vamos lá. Preparou? Aproveitem. Estica o joelho. Estica o pé. Estica tudo, tá? Nada de deixar tudo molinho. Tudo. Vai lá. E... Calma. Pianista. O meu pianista era desistido. Um... E... Três... Sete... Passe... E... Um... E... Dois... Abre. Três... Fica. Quatro... Lateral. Cinco... E... Seis... Passe... Sete... E... Virou. Inclina. Um... E fica. Dois... E olha o corpo. Três... E... Quatro... Meia ponta. Cinco... Meia ponta. Seis... Olho para baixo. Sete... Fechou. Andredão. Um... E... Dois... E fica. Três... E... Quatro... Lateral. Cinco... E fica. Seis... E... Sete... Passa. Cinco... Oito... Virou. Um... E fica. Dois... E abre. Três... E fica. Quatro... Meia ponta. Cinco... E... Seis... E... Sete... Fechou. E... 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 Dois... Respira... E... Vira para o outro lado. Isso... Outro lado. Isso aí. A cabeça... Inclina para a frente mesmo. Não tenha medo não. Vai lá. E prepara. Sete... E... Oito. E... Sete... Passa. Passa bem lento. Um... E... Dois... Abre o três... Ficou. Quatro... Lateral. Cinco... E fica seis... Passa no sete... E... Oito... Olha a cabeça. Um... E fica. Dois... Lateral. Inclina... Um... Corpo... Meia ponta... Estica esse pé... Menina... Sete... E... Desceu... E... Ander... Dão... E vai atrás... E... Fica... Três... E... Quatro... Abre o... Cinco... E... Seis... Passa no sete... E... Oito... Foi atrás... Um... E... Dois... E... Folho... Três... E... Quatro... Cabeça... Cinco... E... Seis... E... Sete... Fecho... Respira... Yes... Melhor isso. Respirou... Vamos agora para o Gram Batemã... Ok? Bem simples... Calma... Ó... Gram Batemã... Sete... Oito... Um... Fecha... Dois... Fecha... Três... Fecha... Dois... Fecha... Um... Fecha... Dois... Fecha... Meia... Aponta... Tudo... Anderetã... Um... Fecha... Dois... Fecha... Três... Fecha... Quatro... Fecha... Um... Fecha... Dois... Fecha... Meia... Aponta... E... Fechou... Esquenta... A gente repete... Dá para fazer direto, esquerda? Faz meia ponta e já vira? Pode ser? Ótimo. Então, arrasada. Bora lá? Só dois à frente, dois ao lado, um à frente, um ao lado. Esqueci. Passei. Um à frente, um ao lado, passei. E desceu. Atrás, atrás. Ao lado, ao lado, atrás. Ao lado, passei. Já virou. Beleza? Já virou para a esquerda. Preparou? A doida não é que esquece a combinação. Vai lá. Prepara. E... Cinco, seis, e... Sete, oito à frente, fecha. Dois, fecha. Lateral, fecha. Dois, fechou. Um à frente, fecha. Um ao lado, passei. Picou. Outro lado. Trás, quer dizer, fecha. Não cai na barra. Lado, fecha. Lado, fecha. Um atrás, fecha. Um ao lado, passei. Já virou para o outro lado. Já virou para o outro lado. Já virou para o outro lado. A frente, fecha. A frente, fecha. Estica esse de um doelho. E joga essa perna. A frente, fecha. Lado, fecha. Passe. E... Anderando. Trás, fecha. Trás, fecha. Lado, fecha. Estica o pé. Um atrás, fecha. Lado. Vai brincar no passei. Solta. E respira. Yes. De frente para a barra. Meia ponta. 16 letras. 16, bem tranquilo. E depois, é... 8 numa perna, 8 na outra, 8 numa, 8 na outra. Ok? Vamos lá? Para trabalhar essa meia ponta. Vou botar uma música que é aleatória, mas eu vou contar para vocês. Preparou? 7 e 1. Desce. 2, desce. Anderar. Desce. E 3, 4, 5, desce. 6, desce. 7, desce. 8. Solta a barra. 1 e desce. 2, desce. 3, desce. 4, desce. Mais 4. 1, desce. 2, desce. 3, desce. Só um dedinho na barra. Desce. 2, desce. 3, desce. 4, mais 4. E sobe. Desce. Fortalece. Meia ponta. Sobe. E sobe. Outro lado. Só um dedinho na barra sem a mão. Sustenta. E desce. Mais. E sobe. Última vez. E respira lá embaixo. Abraça. Perna. E a outra. Abraça. 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 Outro lado. Virou de frente. Abraça. 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 Quadríceps. Cabeça lá atrás. Outro lado. Alonga. Quadríceps. Lá para baixo. Olho atrás. Abraça. 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 Cresceu. E cabeça. Reverência. Yeah. Isso. Bom, meninas. Hoje eu estava empolgada na música. Só foi a música. Eu não, né? No YouTube. Ok. Ótimo aula hoje. Quis trabalhar um pouquinho das coordenações. Com você também. Com vocês. Gostei bastante do trabalho de hoje. Eu já estou vendo, tipo, melhor, assim, sabe? Como eu disse, estudem bastante a postura. Porque a postura, ela define tudo. Sério. Define todo o nosso movimento. E sempre finaliza os movimentos com postura, com a cabeça. Mesmo que talvez tenha errado a combinação ou feito alguma coisa. A finalização, ela mostra muita coisa. Ela mostra que você estava presente ali na combinação de verdade. Mesmo que tenha dado alguma falha, entende? Porque falha acontece. Mas se a gente finaliza, a gente mostra que a gente não desvalorizou aquele trabalho. Acima de tudo, ele foi eficiente. E sempre vai até o fim das movimentações. Estica o pé até o fim. Estica a joelha até o fim. Cresce a perna até o fim. E alonga o pescoço. Ok? Muito obrigada por hoje e nos vemos na próxima. Meninas, eu queria ver... Ah, tá. Na verdade, é. Semana que vem eu vou estar fazendo em outros horários. Porque eu vou ter... Assim, a partir de hoje, eu tenho todos os dias comprometidos com o espetáculo. Até... Quarta-feira da semana que vem. Então, o aperfeiçoamento técnico, talvez, eu vou ter que dar uma alterada. Porque, na verdade, na quarta, eu tenho um exame. E aí, eu tenho que estar em jejum. E aí, eu vou lá fazer o exame. Então, na quarta de manhã, eu não vou conseguir dar. Tá? Mas... Aí, a gente tenta mudar pra algum dia. Pode ser até quarta de noite, se vocês puderem. Gabi me fala. E Romy também, né? Porque aí, agora vai estar mais livre. Aí, a gente pausa. No outro sábado, né? Acaba. Porque vem Natal, tudo. Aproveitem. E aí, a gente volta em janeiro. Ok? Aproveitem, mas também... Usem do tempo de vocês pra coisas boas. Ok? Tchau. Beijo, gente. Até mais. Tchau. Tchau.